Late Show, uma categoria de programas que é muito famoso Brasil afora, nos Estados Unidos e que parece ter chegado pra ficar no Brasil também. Já tínhamos o consagrado programa do Jô, com o Jô Soares, depois veio o Danilo Gentili com o The Noite e agora acabam de estrear Fábio Porchat e Marcelo Adinei. Você assistiu as estreias? Porchat ou Adinei, qual dos dois você prefere? Olá a todo mundo do mundo, eu sou a Dani Tomé e hoje estou aqui para fazer um vídeo analisando as estreias do programa do Porchat e do Adinei. Os dois programas que chegam para concorrer com o The Noite de Danilo Gentili e com o programa do Jô, do Jô Soares, que anunciou a sua aposentadoria. Comecemos com o Fábio Porchat. Ele estreou o seu talk show mostrando que tem muitos amigos porque o seu programa de estreia foi recheado de celebridades que estão em alta na mídia, tanto da internet quanto da televisão. Até a Tata Werneck apareceu por lá, numa ligação misteriosa de telefone e secreta na qual ele foi entrevistando ela e conseguiu deixar tudo muito divertido. Mesmo ela sendo da principal concorrente à TV Globo. Marcelo Adinei. Para mim o Marcelo Adinei é absurdamente talentoso. Eu particularmente até prefiro ele ao Fábio Porchat. E ele pôde demonstrar toda a sua versatilidade no seu programa de estreia. Ele cantou, imitou o Silvio Santos, entrevistou e até pisou em uvas. O Adinei não foi anunciado como um talk show, diferente dos outros programas que eu falei antes por aqui. Mas ele praticamente é um talk show. Tem mesa para o apresentador, sofá para o convidado, banda e tem aquela caneca com aquele líquido misterioso. Aliás, o meu sonho é ser convidada para participar de um programa desses para finalmente descobrir o que que tem naquelas canecas. Enfim, o programa tem todos os elementos de um típico talk show. A única diferença é que eles não ficam presos ali àquele cenário. O cenário todo se move, as mesas saem do lugar. Mas ele foi anunciado como um game show. Acho que pelo fato de não ficarem presos ali à mesa. Coisa que o Fábio Porchat também fez. Afinal de contas, ele levou a Sasha para dirigir um Fusca e o Wesley Safadão para chutar uma bola de futebol na plateia. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer um merchanzinho do bem aqui e de graça para mim mesma. Porque durante a entrevista do Fábio Porchat com o Wesley Safadão, um vídeo do meu canal apareceu por lá. Você acredita? Não acredita? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Se você quiser entender do que que eu estou falando, é só clicar no link que eu vou deixar aqui também. Voltando. Os dois apresentadores são muito talentosos. Muito divertidos, bons entrevistadores. Fizeram perguntas ousadas, diferentes. Mas na minha opinião, quem saiu na frente foi o programa do Porchat. E eu vou dizer porquê agora. Eu senti que ele fez as coisas com mais liberdade, mais naturalidade, sabe? O tempo todo ele brincava. E tem tudo a ver com o perfil que ele tem na internet. Enfim, a maneira como a gente já conhece o Fábio Porchat. Já o Marcelo Adnet, pareceu que durante todo o programa, ele vinha sendo podado. Não se sabe direito por quem. Mas não estava aquela coisa tão natural. Pode ter sido por causa do seu primeiro apresentador, que foi o Galvão Bueno, né? Que pode não ter favorecido ali a entrevista, que fosse o mais natural possível. Ou realmente ele não estava à vontade ali na sua estreia. Só vamos poder descobrir hoje à noite, no seu segundo programa, quando ele vai entrevistar o gatinho, Kwan Raymond. Já o Porchat manteve a mesma naturalidade, tanto no primeiro programa, quanto no segundo, no terceiro, né? E isso fez com que eu preferisse o programa do Porchat. Pelo menos até agora, né? Bom, esses dois programas estão apenas começando. A gente ainda não sabe quem é que vai tomar o lugar aí no coração da audiência. Eu acho que podemos esperar muitas coisas novas e diferentes vindo por aí. E vamos descobrir se a audiência terá um novo queridinho depois da aposentadoria do Jô, ou se a audiência vai se dividir entre todos esses apresentadores que estão chegando aí para movimentar as madrugadas da televisão brasileira. Inclusive, a TV Globo é a única que está indo meio que na contra mão de tudo isso, né? Enquanto o SBT está com Danilo Gentil e a Record com o Fábio Borchat, ela vai colocar o Pedro Pial para substituir o Jô num talk show da madrugada. Ou eles estão bem loucos, né? Ou eles estão aí lutando por uma audiência diferenciada, um público diferenciado. Só o tempo vai dizer se vai dar certo ou não, não é mesmo? Qual que é a sua opinião sobre essas estreias e sobre essa nova movimentação aí da televisão? Você está gostando, não está gostando? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou das estreias aí de Borchat e Adnê. Aproveita e deixa aqui o seu like nesse vídeo, que é muito, muito importante para o canal. Ajuda a gente a crescer ainda mais. E é claro, se inscreve no canal também, clicando nesse botão vermelho que está aqui embaixo, em algum lugar. Me segue nas redes sociais, que eu também vou deixar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu? Tchau!